Boas pessoal do Youtube, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do Tcholo Youtuber Oficial E hoje vamos ver um trailer que vai sair na Netflix, um filme, o da Laudromat Oficial Trailer Da Marilyn Streep Gary Oldman Movie O que é que isso significa em português? Se traduzirmos para português, significa o trailer oficial, Aldromat, Marilyn Streep, não é mesmo assim Não sei traduzir isto, ok? Não sei traduzir, caga nisso Mas enfim, enfim Vamos lá mudar a tela para aqui Como vocês estão a ver, já tenho 123 mil visualizações 11 likes com o meu like 11 likes E vamos lá reagir O canal tem mais nome do Já começo aqui com um BMW Um BMW pessoal Que coisa mais linda BMW, pois é O que é isso tia? Tá na igreja? Confessar o quê? Que você comeu a... Que você comeu a... Que você comeu a... O marido de outra pessoa? É tia? Não tem limites Só por causa disso vou pôr a imagem de peitos aqui no canal Por causa disso São tuas, são tuas Tia, são tuas Por isso Tia tu, tia tu, são tuas Ih, já passou para o final Deixa eu ver o que é que tá aqui a dizer que eu não percebo em inglês Deixa eu ver o que é que tá aqui a dizer que eu não percebo em inglês Ai, risos Ok Vamos traduzir automaticamente Tadadadada Tadadadada Tadadada Tadadada Desculpa pela dor do meu pc mas Desculpa é mesmo Ah, haha Para portugues Riso Uau Eu não sabia que era Riso Ah, depois aqui a primeira frase é assim, pense nisso como um conto de fadas, que na verdade, na verdade, na verdade, penso nisso como um conto de fadas, na verdade aconteceu, há uma confusão sobre quem tem, quem tem que quer, anda porra, aconteceu a confusão sobre quem tem para ganhar, estão e eles se afogaram, e outros vindo do que, eu não entendo esta tradução deste YouTube, ok? Eu enganei-me, aqui não pulei. Pagaram então e eles se foram, se foram para, afogaram e vinte outras pessoas inocentes, e alguém está fazendo? Está a fazer um dinheiro com isso e não volta a... É, esta é o dinheiro que isso não volta a este escritório. A advocacia? Não sei que não sei que então. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Eu estou digamos a seguir. Perhaps. É, um golpe que vai de Olsen para as índias, quem sabe que sabem, e elas estão fugindo com um assinato, ok? Do afogamento de 20 outras pessoas inocentes Foi isso que a legenda diz O que eles estão fazendo com o assassinato é apenas ruim? É uma palavra tão grande Uau Isso vai na corrupção Não vai ter dinheiro de milhões e milhões De dólares? Meu Deus, de dólares F***, cara Não acredito nisso Que os franceses dizem Não acredito nisso Alguém tem que suar a porra do alarma É parecendo nada aqui um alabalista Parece que aqui no final Passei Passei Peraí Aqui está um exemplo De um alabalista Este povo vai de mal pior Meu Deus do céu A disto ilumina Ninguém vai iluminar esse Olha o rato balista Puta que pariu Mas vão dizer que eu sou xenofobista Meu Deus Vamos mudar Da tela Eu já nem sei o que é que é que eu vou fazer mais Mano está o meu dinheiro Estão ali Estão ali Estão de férias Faz todo sentido Ok De Marilee Mariel Mariel Stripe Gary Oldman Movie Vai estrear Dia Dia Deixa eu ver o dia Deixa eu ver se diz aqui o dia pelo menos não é? Não é? Não diz Não sei Mas em breve Deixa eu ver se diz aqui o dia pelo menos não é? Streaming Em breve Por isso não diz o dia Enfim Vamos traduzir este comentário aqui O que é que disse este comentário? Nomeado para o melhor atriz Meryl Stripe Mery Ok Atriz principal é Meryl Stripe Ok Meryl Stripe Pronto Foi este vídeo Espero que tenham gostado Um forte abraço Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dá-te várias notificações E foi Tchau